Em 1901, nasceu o Instituto Butantan. Já em 1918, foi vital contra a gripe espanhola. Em 1948, desenvolveu a vacina contra a influenza. Há 119 anos, o Butantan produz vacinas que salvam milhões de vidas no Brasil, como a da raiva, hepatite B, tríplice e 100% das vacinas contra a gripe no país. É o principal fornecedor do Ministério da Saúde, responsável por 65% das vacinas do SUS e um dos institutos mais importantes do mundo. Se é do Butantan, eu confio. Se é do Butantan, eu confio. Se é do Butantan, eu confio. Se a vacina é do Butantan, pode confiar. É de São Paulo. É do Brasil. É do Butantan. Governo de São Paulo. Estado de respeito.